7 de setembro é feriado nacional porque foi nesta data em 1822 que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil no chamado Grito do Ipiranga. Por isso mesmo o 7 de setembro é o dia em que a Igreja Católica e movimentos sociais realizam em todo o país outro grito, o Grito dos Excluídos. Este ano o grito que unificou os manifestantes foi Fora Temer, Nenhum Direito a Menos e Diretas Já. Em São Paulo a manifestação partiu da Avenida Paulista. A repórter Caroline Monteiro acompanhou. Vamos ver. Desde 1995, no feriado de 7 de setembro, o Grito dos Excluídos reúne em várias cidades do Brasil inúmeras entidades e movimentos sociais. Quando o país lembra o Grito da Independência, o Grito dos Excluídos reflete sobre qual independência o povo tem. Cada ano o evento traz para as ruas um lema diferente, para reforçar a luta por direitos básicos como educação, saúde e moradia. Neste ano, o Grito dos Excluídos reforçou o coro Fora Temer, Nenhum Direito a Menos e Diretas Já. O nosso ato hoje é baseado em cima do golpe, em cima de retirada de direitos, de todos os direitos conquistados pela população brasileira. Em São Paulo, a manifestação foi organizada pela Central dos Movimentos Populares, a CMP. Segundo os organizadores, 10 mil pessoas caminharam da Avenida Paulista até o Parque de Ibirapuera. Nós já estamos na 22ª edição do Grito dos Excluídos. E esse ano tem um componente político a mais, porque ele está sendo realizado no contexto de um golpe de Estado, cujo objetivo é atacar programas sociais, desmanchar a Previdência, atacar leis trabalhistas, cortar recursos das áreas sociais, entregar as riquezas de nosso país para as multinacionais. Ao contrário do que aconteceu nos 13 anos anteriores, nós estamos lutando para manter direito, não para avançar. Porque hoje os direitos fundamentais dos trabalhadores, eles estão ameaçados. Nós estamos num momento onde os trabalhadores do Brasil viveram um golpe cometido pela elite brasileira, pela burguesia, pelos empresários e pelos partidos de direita. Nós já fizemos aí pesquisa, pelo menos 90% da população quer uma nova eleição. Eu sou pobre, preciso de casa, tenho filhos que precisam de moradia, temos que ter faculdade, coisas que os golpistas estão aí, estão querendo tirar esse direito nosso. Então eu estou aqui lutando pelos meus filhos e por todas as outras pessoas que estão sendo injustiçadas. Os manifestantes também chamaram a atenção da população para novos atos fora Temer e denunciaram a repressão da polícia militar nos protestos em São Paulo. A gente ia nas ruas cobrar nossos direitos, a gente podia. Hoje a gente vai, a gente está apanhando. O governador está mandando o choque, a polícia militar agredir a gente. Nós permaneceremos nas ruas denunciando a situação, inclusive amanhã às 5 horas da tarde. Estaremos novamente no Largo da Batata fazendo mais uma grande manifestação. Foi uma semana inteira no Brasil e aqui em São Paulo de protesto, de manifestação. Infelizmente, muito reprimido, com extrema violência pela parte da polícia do governo do estado de São Paulo. Nós não aceitamos golpistas. Quem quer ser presidente da república, disputa a eleição e na eleição a gente vai restabelecer a ordem. Glória a Deus! Glória a Deus!